Bom dia, galera do YouTube. Eu hoje fiquei muito feliz ao chegar aqui na minha laje e deparar com o meu pé de figo que está botando frutos. De novo, olha só que coisinha mais lindinha. Olha o figo ali, olha. Ali, tem um figo. E está vindo com vontade aqui em cima na laje, é porque ele gostou daqui. Ele gostou. Aqui também está vindo folhinha nova. Quero mostrar para vocês também a pitanga, como está bem colorida. A pitangueira, pitanga, né? Olhem só. A pitanga. Como está bem vermelhinha, tem florzinha nova surgindo. Aqui tem mais, olha. Mais florzinha. Aqui já tem fruto. Aqui já tem outro bem... Já está querendo amadurecer. Aqui temos mais florzinha. Mais fruto. Aqui temos outra pitanguinha. E ela é deliciosa. E ela é deliciosa. Aqui tem mais, olha. Outra pitanguinha. Quanto mais eu molho, mais ela gosta e mais ela me mostra os seus rebentos, vamos assim dizer. Aqui tem mais outra. Mais, olha. Vejam só que coisa mais linda. Olha como está a minha pitangueira. Essa aqui é a que está mais vermelhinha. Vamos ver pelo outro lado. Aqui. Olha. Aqui temos mais uma. Olha. Essa está pequenininha. Aqui temos mais flores. Essa já está mais madurinha. E é bom que é um vaso assim... Olha aqui que bonitinha. É um vaso relativamente pequeno. E está dando bastante fruto. Mas eu já percebi que quanto mais eu molho, mais ela coloca flores. Flores e frutos. Está passando um avião. A jabuticaba acho que não vai dar mais esse ano. Vamos ver. Vamos dar uma olhada aqui por cima, olha. Veja como está bonita. Ali, olha. Fica um colorido bonito, né? Tanto o vermelho do fruto como da folha, olha. Aqui tem folhas mais vermelhinhas. Aqui está o fruto, olha. A jabuticaba... Já está vindo folhas novas. E o pé de maracuzá está vindo ali de cima, olha. Esse aqui é o pé de maracuzá, olha. Está vindo lá de baixo. Está vindo lá de baixo, para cá. Essa aqui que está lá no jardim é a primavera. Primavera. E a Fifi já está chamando o cachorro do vizinho ali, o namorado. Aqui eu quero mostrar para vocês o buganvilho branco e as... Já vou virar a câmera. Quero mostrar também a vagem. Aqui a gente chama de vagem, né? A vagem que tem um pé só, mas de vez em quando eu boto na sopa. Já vou mostrar para vocês como é que está bonito aqui as minhas couves aqui em cima. Vejam aqui, olha. Aqui as vagens, olha. Vejam como pegou bem, olha. Tem mais aqui. Mais aqui para baixo, olha. Aqui para baixo tem mais, olha. E mais a cebolinha também, o pé de pitanga aqui. E aqui os moranguinhos que estão vindo também com vontade. Eu botei aqui casca de pinos. Aqui para eles não ficarem em contato. Em contato com o chão, com a areia. Aí ela gostou. E os moranguinhos estão me aparecendo aqui também. Tem mais aqui, olha. É isso. Aqui eu acho que eu vou ver porque é um pé de goiaba. E o buganvilho aqui, branco, poderoso, lindo. Que vai ficar bem bem bom. Era isso por hoje. Bom dia. Olha a evolução das minhas orquídeas, olha. Essa aqui, olha. Essa aqui está vindo bastante, olha. Até eu pensei que ela não ia dar, olha. Amarela aqui também. Sei que ela não ia dar, mas ela está vindo com vontade, olha. Está vindo até por aqui, olha. Está vindo até por aqui, olha. Aqui tem outra branca, 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 ainda tem mais botões aqui para sair. Aqui tem essa rosinha, mimosa, mini, orquídea. Aqui tem mais, olha. Está embaixo aqui das folhas, olha. Olha, essa aqui vai encher bem, olha. Como tem bastante folhinha, é, brutinho. Botão. Bastante botão. Essa aqui também está poderosa. Tem que depois fazer umas fotos dela, olha. Poderosa essa ali. Ah, aqui está vindo uma que não veio nem... É roxinha, mas não veio nenhuma. Essa aqui abortou. Não veio. Mas já está vindo uma aqui que vai abrir. Também vai abrir, olha. Aqui. Aqui tem uma roxinha também, olha. Ainda está por abrir. Essa roxinha aqui ainda está por abrir. Quero mostrar lá na frente que a palma, a palma abriu. Mostrar a palma que já abriu. Aqui está a flor de maio, que está querendo abrir em outubro. Quase novembro. Está querendo abrir. Vamos ver aqui a... Vejam que linda que ela está, olha. A palma abriu, olha. Olha que palma linda, olha. Olha só o tamanho dela, está maior do que uma. Olha só. Ela está em um vaso, olha. E ela se esgueirou por aqui. Está linda, olha. Ela vai abrir bastante. Ela tem bastante flores para abrir. Está do lado aqui da vanda. A vanda também está muito bonita, olha. A vanda vai... Já tem outro cacho aqui. Outro cacho aqui para vir. E mais um que está aparecendo aqui nesse cantinho, olha. Logo, logo eu vou ter outra vanda mais em branca. Eu quero muito uma vanda branca. Olha só como ela está linda. Olha só a vanda. E a papi latindo aqui do meu lado. Não é essa? Por enquanto são essas as cores que eu tenho aqui. Que estão... Aqui tem aquela arquídea amarela que eu transplantei. Que ainda está viva. Desde setembro. Setembro não, desde maio. É isso, pessoal.